Olá pessoal, daqui quem fala é o Stanislav Moura, bem-vindos a Só Ciências da Educação. Hoje nós vamos mostrar para vocês os 8 vídeos mais reproduzidos do TikTok nesta semana. No primeiro vídeo nós vamos trazer o vídeo Cuidado com os Detetivos. Bem, pessoal, é preciso ter muito, muito, muito cuidado com as Detetives, porque elas querem sempre bisbilhotar para ver com quem nós falávamos, com quem nós trocávamos mensagem. Então nós vamos mostrar aqui quais são os cuidados a se ter, como é que nós devemos fazer para nos libertarmos das Detetives, ver como é que é uma Detetive de verdade. Pessoal, vamos fazer outra coisa. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aqui nós vamos ver como é que é possível exercer determinadas tarefas domésticas sem... Aqui vamos aprender, ou vamos conseguir ver como é que uma pessoa é capaz de executar algumas tarefas domésticas sem os dois braços. Estão prontos? Vamos a isso! Bem pessoal, o nosso terceiro vídeo é para mostrar às mulheres o que é que acontece quando tu deixas um homem na cozinha. Mulheres, é vosso trabalho cuidar da cozinha. É isso que acontece quando deixas um homem na cozinha. Pessoal, agora nós vamos ao nosso quarto vídeo. Esse vídeo ilustra como é que são as mulheres na condução. Vamos ver o que acontece quando são as mulheres no volante. Vai devagar, doida! Não sou eu não, é a moto que está acelerando. Então aperta o freio! E onde é que fica o freio? Como é que tu comprou a moto e não sabe onde fica o freio, hein, égua? Eu pensei que fosse que nem bicicleta e desse para parar com os pés. E agora como é que a gente vai parar? Ué, pulando! Tá doida? Acha que vou pular da moto com essa velocidade? Se a gente cair daqui, a gente vira papa. A gente só vai saber que é estando. Tu pula primeiro. Se você sobreviver, eu pulo depois. Então pula você primeiro. Eu não. Se eu pular, quem é que vai dirigir a moto, a bestada? Você pula. Se você não vira papa, aí eu pulo. Tá doida? Eu não vou pular, não. Então o que a gente vai fazer? Esperar que a gasolina da moto acabe, então ela para. Três dias depois. Dois mil anos depois. Bem pessoal, agora nós vamos ao nosso quinto vídeo. Vamos mostrar como é que algumas pessoas são tão, 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 tão inovadoras. Vamos mostrar aqui como é que funciona a dinâmica dos números. Querem ver como é que isso funciona? Como é que as pessoas fazem coreografias de uma numeração de um a dez. Então vamos a isso. Vamos lá. Pensei a Antônio 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 BenSound.com BenSound.com Bem pessoal, agora nós vamos para o nosso sexto vídeo Que são os bebês fofinhos Aqui nós vamos mostrar como é que os bebês ficam fofinhos Quando estão nos seus momentos de lazer Nos seus momentos de brincadeirinha E com os seus pais Vamos ver como é que essas fofuras Ficam muito, muito, muito lindas Ficam muito, muito, muito lindas Ficam muito, 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 muito лindas E eu amo Pessoal, agora no nosso penúltimo vídeo Nós vamos saber, vamos ver Algumas reações dos pais Ao descobrirem qual é o sexo Ou o gênero Do seu filho Que ainda está na Barriga Então vamos ver Como é que os pais reagiram à notícia Dos resultados Das ecografias Bora isso Vem se an toco Vem se an toco Bem pessoal, chegamos ao fim E vamos para o nosso último vídeo Nós vamos ver aqui um vídeo incrível Que é um vídeo de um pedido de desculpas De um filho que comete muito, 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 muito Mas é incrível Como é que ele teve essa capacidade De se desculpar com a sua mãe Ele parece que é um grande traquino E voltou a aprontar Mas bem diferente das outras crianças Ele teve a coragem de pedir desculpas Tu consegues pedir desculpas? Vamos ver como é que funciona com o menino aqui Eu sei, mas Tuas lágrimas já secaram? Já acabaste de chorar? Sim, mas Mãe Entendo uma coisa Eu quando falo Que Eu não vou fazer mais É a sério Eu já não vou fazer mais Eu sei que é uma palavra aqui Que não vou fazer mais todos os anos Mas isso é a última oportunidade Mãe Eu não vou fazer mais nada Quero ir para a cadeia Eu Esta aqui É a nossa casa Eu Foi Vosso bebê Vossa criança Própria Vossa criança Própria Fez quantos anos? Agora tem quantos? Seis Vou fazer sete anos na cadeia Sete anos na cadeia Depois Por quê? Por amor de Deus Não faça isso Não fazer isso por quê? Por quê? Eu queria melhorar, né? Já percebi Já me contaste essa história Querias melhorar Então agora vais melhorar na cadeia Conto Estão melhorar na mão Por senão só deixar na minha mão Não Não, por quê? Ainda nem falei tudo Fala lá tudo Então Fala tudo Mãe Por favor Não, Neita Vamos lá Você não vai ter saudade Não Não Quando eu senti Vou aí na prisão Te ver Já que Você não quer Não sou importante Não quer Viver comigo Eu vou Sofíio Vou Neto Vou Eu só entendo isso Eu sei que o que mãe quer é eu ir à polícia, né? Uhum Se mãe quer eu ir na polícia, né? Eu ficar lá 18 anos, quem vai cuidar de mãe? Eu vou me cuidar sozinha Tu não sabes, não Quando tu chora, sempre que eu sempre te apoio Você tá a pensar que eu não sou importante pra ti Uhum Eu que te amo Que te adoro Eu quero sempre viver contigo Só que fez essas coisas as mais pra corrigir Eu sou uma criança, criança de gel Também ele também